Galera, estamos aqui para mais um episódio de Minecraft Sherlock. Bem, esta aqui é aquela série em que a gente tem um caso muito estranho para resolver, né? Lembrando, como eu falei... Eita, isso a culpa não mostra. Tá, enfim, acho que tem um caso bem diferente para a gente resolver. E bem, no último episódio, o prefeito falou para a gente que a gente tinha que falar com o fazendeiro, se eu não me engano, né? Então vamos falar com ele aqui. Lembrando, tem vários casos que a gente pode, no caso, pegar. É, Lumberjack, oi. Era com você que a gente tinha que falar? Não, não era com você. Ah, já falou com ele, na verdade, eu acho. Tom Mining. Não, ele está meio que fora de casa. É um tal de... Ué? Não. Eu devo ter passado. Só pode, cara. Porque eu jurava que tinha, tipo, um fazendeiro. Só falta eu descobrir o nome dele agora. É... Blacksmith. Não, a gente saiu no último episódio. Taylor Shop também não. Mining Old Post também não. What? Galera. Ah, não. Está anoitecendo, bosta. Tinha que falar com aquele cara ali. Mas a gente vai ter que esperar até o próximo dia, então, né? Então vamos dormir aqui. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Agora não dá mais. Cara, acho muito horrível essa mecânica dos villagers irem pra casa, dentro de casa, quando tá de noite. Acho horrível. Tinha que ter alguma maneira de desligar isso. Valeu. Ok, vamos sair da cama agora, né? Esperando. Bom dia, flores do dia. Como vem passado. Não perguntei, tipo, tipo, assim. Tá, não. Beleza. Valeu. Senhora Thompson, não interessa pra você como eu estou? Tipo, assim. Não. Agora a gente tem um dia inteiro de pura investigação. A gente tem que descobrir quem roubou aquele monumento histórico muito louco que estava aqui nessa cidade aqui. Tá. Aqui. Aqui. Oi. Oi, você pode me dar uma ajuda? Eu tenho que correr ao Taylor Shop. Eu realmente preciso dessas... Dessa... Tipo, tirar o pelo dessas... Dessas... Ah, dessas ovelhas. Ok. Beleza, mas eu não tenho... Ah, tá. Beleza. Mas eu tenho que vir aqui, então. Então, tem que tirar o pelo, né, delas. Licença. Tô entrando aí, parça. Não, acho que... Não. Sai daqui. Isso. O problema é... Ah... Ué? Ele falou que ia ter algumas aqui. Ô, senhora. Deixa eu... E um desses. Beleza. Agora vamos... Colocar... Ah, aí sim. Agora gostei. Então, vamos tirar o pelo dessas coisinhas. Ovelhinhas. Vamos pegar o pelo aqui no nosso inventário. Vaquinha. Vaquinha, não quero ter que te matar. Ok. Não tem mais pra onde ir mesmo, né, vaquinha? Você é tança, vaquinha. Por que você não fica aqui dentro? Até ia te alimentar tudo. Mentira. É mesmo? Vocês querem fugir, é, vaquinhas? Desculpa. Não tenho... Isso. Aí sim, aprendeu. Até medo, né? Ah... Ok. Deu? Ok. Ah... Obrigado. Agora o que eu posso fazer pra você? Oi, eu sou nova aqui. Eu tô... Eu estava no trem que tá preso. Ah, meu. Ah, meu. Ah, isso tem um... Me desculpe pelo seu trem. Eu espero que você está... Esteja gost... Não, gostando não tô, né? Mas enfim. Tá... Tá saindo tudo bem. Blá, 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 blá. E eu ouvi falar que alguém roubou aquele bagulho lá. Bem, é, mas provavelmente são só alguns tipos de crianças ou alguém fazendo uma pegadinha. Nada pra se preocupar. Você viu alguma coisa na noite passada? Ah, meu Deus. Não, nada. Ok. Ok. É, gold. Da hora. Ah, da hora. Então, se você quer fazer um pouco de dinheiro, é só ajudar os animais dele. Ah, beleza. Da hora. Ok. Beleza, beleza. Ah, vamos até o Taylor's Shop e vamos pegar roupas novas. Mas pra que roupas novas, cara? Cara, eu acho que foi aquele cara ali, o fazendeiro, que fez tudo isso. Tenho quase certeza. Porque ele falou que só foram algumas crianças. Cara, primeiro, se fossem algumas crianças, os pais delas teriam notado, né? Ou os responsáveis teriam notado. Mas parece que não, não é mesmo? Oi. Quero roupas novas. Oi, oi, querido. Você deve ser aquele que ajuda meu marido. Obrigado. Ah, sim, sim. Ah, não foi nada, na verdade. Sim, foi. Você é um convidado, não um trabalhador. Ok, eu posso pegar umas roupas do manequim. Ok, beleza. Deixa eu pegar aqui. Ah, cara, tem muita coisa. Tem algum baú aqui pra eu assaltar? Oh, que delícia. Vamos deixar isso daqui aqui. Não, subsídio eu acho que é meio perigoso deixar aqui. Subsídio não é nada, mas sei lá. Gold também não, claro. Ai, pedra. Ok. Então vamos pegar as roupas desse carinha aqui. Tá. Peguei, vamos colocar... Vamos fingir que a gente não tem nenhuma armadura, né? Tá. Eu ouvi falar aqui. Agora me conte, Thiago. O que exatamente aconteceu na noite passada? Bem, o meu marido saiu da nossa casa ali, do nosso cercadinho, pra checar os animais. Mas ele sentiu a necessidade de fazer isso no meio de uma... Ah, não. Por que ele sentiu a necessidade de fazer isso no meio de uma tempestade de neve? Nunca vou saber. Ok. Não, mas fala. Então o que aconteceu? Bem, quando ele estava para entrar no bagulho, ele viu alguém, tipo, se esgueirando sobre o nosso estoque e com medo, e com medo, no caso, ele ficou com medo. Ele ia falar ao prefeito essa manhã, mas ele nem teve o tempo por causa do que essa tempestade fez. Ah, sim. Bem, essa tempestade, tipo, quebrou muitas coisas, blá, blá, blá. Vocês têm alguma ideia de quem estava lá? Se você me pergunta, eu ia dizer que era a nova pessoa. Que nova pessoa sou eu? Uou! Você é safadinha, hein? Safadona. Você acha que eu... O quê? Você acha que você deve checar esse outro novo residente, né? Ok, blá, blá, blá. Eldin. Com licença. Sim. Oi, eu sou nova aqui. Eu tô ficando aqui enquanto o trem vai ser consultado. Ah, eu ouvi sobre o seu trem. Espero que seja consultado rápido. Eu tenho certeza que você tá gostando dessa cidade. Tem uma grande história, você sabe? O quê? Sério? Sim, claro. Você sabe que enquanto você está aqui, você realmente tem que deitar o bolo fashion velho na bakery, no caso. O que é bakery? Ah, bakery? Nossa, cara. Nossa, deu o maior branco da minha história. É tipo... O lugar onde se faz bolo. Confeitaria, né? Ué? Não dá pra entrar por ali? Tá bom, então vamos dar outra volta. Onde é que é a bakery? Bakery! Bakery! Caramba, cara. É enorme isso daqui. Isso daqui é muito grande, cara. Aqui é a bakery. Olá, senhor e senhora Benton. Eu queria pedir um bolo. O Old Fashioned Crumb Cake. Ué? Ok. É... Infelizmente, isso é impossível. Nós não temos nenhum dos ingredientes. Ah... Ok. Putz. E se eu pegar os ingredientes? Ok. A gente precisa de 3 trigos, 2 açúcares e 3 leites. Ok. Ou seja, a gente precisa de... Ah... 3 trigos, 2 açúcares e 3 leites. Ok? Ah... Beleza. O problema é... Como é que eu vou conseguir? Eu vou ter que assaltar alguém. Quem é você? Não interessa. Eu vou ter que assaltar. Ah... Tá. Eu vou... Eu vou ir lá no negócio. Lá do Farmer Jack, lá. É Jack? Enfim, o carinha, o Smith lá, né? Pra gente ver se a gente consegue roubar... Roubar não. Pegar emprestado, né? O negocinho dele. A gente tem a chave agora. Ok. Ah... Era... 3 trigos. Não tem trigo. Ah, trigo. Tem, claro que tem. Aqui a gente faz assim. Genial. Tá, já temos muito mais que 3 trigos. 2 açúcares. Açúcar já é um pouco mais complicado, né? A gente precisa de cana daí. Tá, mas enfim. Vamos pegar aqui o bagulhinho aqui. E vamos coletar leite de uma vaca. Só uma. Tá. Aqui. Se você valeu. Tá. Agora falta o açúcar. O açúcar eu acho que é bem difícil. Você pode me emprestar alguma coisa? Oi, Farmer Ranger. O que que eu posso fazer? Ok. Ah, não. Beleza. Ok. O problema é... Ué, mas e o meu açúcar, cara? Não tem açúcar. Ah, o WeChat. O que que é o WeChat, cara? O que? O que? Não é por aqui. Ué. Onde é que será que fica esse negócio do WeChat? vai ficar nas proximidades. Vai ficar nas proximidades. Ué, cara. Por que ele deixou uma calça cair? Ué, cara. Tem a cama dele e tudo aqui. Só preciso de açúcar, cara. Tipo, calma aí. Deixa eu ler exatamente o que ele fala. Tá, já tem tudo. Já tem tudo. Ah, não. Preciso de mais leite. É verdade. Preciso de três leites. Putz, grila. Deixa eu sair, cara. Desculpa, mas eu vou ter que fazer isso. Não vou fazer isso aqui. Falou. Mentira. Deixa eu já pegar isso aqui e recolocar aqui. Beleza, eu preciso de muito leite agora. Leite pra caramba. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Preciso de muito balde também. Então, vamos guardar essas armaduras extras. E vamos pegar muito leite. Leite pra caramba. Leite infinito. Oi? Você pode dar leite? Pode. Você também? Mas é claro. Você? Tá, já tô com três leites. Ah, um a mais vai fazer diferença, né? Tá? Ah, deixa eu pode fazer um cookie pra nós. Galinha, senão vai fugir, não, né? Não! Sai daqui, galinha. Não, galinha. Cara, eu não quero matar essas galinhas. Então, eu vou dar pra elas a oportunidade de entrar. Entra. Vagabundo. Não, galinha. Tá. Caramba, cara. Isso é muito chato. Não que o mapa seja chato, mas você entendeu. É, galinha. Infelizmente, né? Tá, vamos deixar ela solta aí. Porque, né? Vai que ela fica viva aí. Vai que ela sobrevive às adversidades no caminho. Agora, a gente vai dormir de novo, ué. É hora de pegar o que é nosso. É hora de pegar açúcar. Ah, galera. Lembrando. Já que a gente tem... Já que a gente tem que pegar um monte de suprimentos aqui. Diga. Qual é o seu doce ou sobremesa favorita? Nos comentários. Ok? Se vocês comentarem bastante, eu falo. Ei. Farmer Andy. Oi. Já tô com tudo que você pediu. Já tenho tudo que você pediu, cara? Ou será que não? Ou será que eu tenho que ter exatamente o que ele pediu? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Se lá, três trigos. Não sei quantos é. Pera aí. Deixa eu só ver aqui. Três trigos, dois açúcares e três leites. Ei. Galera, então eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se o diálogo vai dar certo, né? Mas eu vou pegar açúcar aqui. Dois açúcares, ok? Infelizmente, não sei, né? Eu não quero recomeçar tudo, tá bom? Então tá. Agora é só encontrar a bakery, que é aquela coisa lá. Tipo, né? Ah, vocês viram ali aqui. De qualquer forma eu ganharia. Eu consegui os ingredientes. Bom, aqui é o ovo que você precisa. Ok. Agora é só saber como é que você faz um bolo. Tá. Vamos lá. Como fazer bolo. É... Deve ser leite aqui. Deve ser algo assim, cara. Se eu fosse chutar, agora sim. Ou não. Não, o leite é em cima. Não. Será que eu me esqueci disso? Tá. Mas é, quase, né? Quase que eu fui. Bolo. Ok. Eu tenho que pegar... Tenho que ter, no caso. Tenho que deixar esse negócio pra depois. Agora vamos para o trem. Bem golden. Golden bem. Tá. É... Ok. O que que a porta dele tá aberta? Vai saber. Tá. Temos que checar o trem. Deve ser explodido assim. Não! Nossa galinha abandonada ainda tá ali. Galinha fujona. Esses blocos aqui eu coloquei quando eu tava sem nada pra fazer aqui. É... Eu peguei esses blocos aí. Tipo... What the fuck? Oi. Não dá pra falar com você, não? Oi. Vem com você. Oi. Ué. Essa... Esse lugar parece que foi roubado. Então eu tenho que procurar por algumas pistas. Enquanto eu pego o trigo. Então aqui era o negócio do trigo. Ah tá. Vamos fingir que nada aconteceu, né galera? Pera aí. Tá. Tudo bem. Ué cara. Ah. Então. Pelo jeito. Tipo. Aqui que ficava o trigo. Como assim? Ah. Aqui que ficava o trigo. Apaga. Mas eu fiz o trigo de outra forma, né? Digamos assim. Digamos assim, né? Ok. Agora vamos ver se o diálogo consegue. Por isso aqui. Não. O diálogo não consegue prosseguir, mas é claro. Agora aqui temos duas coisas. To do. To do aqui. E qual metade? Isso aqui é? Book and Quill to do. O que é isso aqui? É pegar nova picareta e... Sabotar. O que é? Após viajar por semana, finalmente nós, no caso, colocamos localização para uma nova blá 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 blá. As primeiras coisas é colocar todas as casas e uma casa de escola. No caso, uma escola. Todos eles dizem que o conhecimento é a chave. Clarice Sprutton. Que estranho, cara. Foi bem roubado isso daqui, hein? Tá. É, Farmer Andy. No caso, o fazendeiro Andy. Eu peguei o trigo, mas quando eu fui para aquele teu bagulho lá, parece que tudo foi roubado. Roubado? Como? Você encontrou alguma coisa lá? É, só algumas listas do que fazer e um negócio do que parece ser um tipo de diário. Bem, ah, eu não sei. Ah, aqui, aqui tá o açúcar. Ok. Ah, no caso, agora a gente já fez o negócio da bakery, né? Então, a gente foi um pouquinho adiantado, assim, na verdade, né? Agora, a gente tem que checar o que aconteceu com o nosso trem. A gente vai saber, provavelmente, em alguns episódios. Então, vamos ver ali o que tem ali. Lembrando, essa série aqui é de uma série de mapas. Ou seja, esse aqui é o primeiro mapa, primeiro caso, entendeu? Se eu não me engano, já foi lançado três casos aí. Então, a gente já tem uns dez episódios, pelo menos, dessa série confirmados. Eu demoro um pouco para gravar essa série, porque eu demoro muito para descobrir os bagulhos. Mas, tipo... Opa, uma picareta... É, tipo... Tá, tem que remover tudo. Água. Ok. Fragmentos. Um machado... Um negócio quebrado. Uou. Um machado quebrado? Como assim, cara? What? Tá, não posso, acho que, deixar nada ali dentro. Cara, esse mapa, ele é bem bugado. Não vou mentir para vocês, tá bom? Porque mentir é a pior coisa que o ser humano pode fazer, então, né? Ok. Então, como é que tem um machado quebrado? O ataque disse para remover tudo. Então, vamos, né? Seguir o que ele disse. Aqui. Fragmentos de metal, um broken action. Tudo jogado no coal burner. Deve ser sabotagem. Eu me pergunto se isso, se essa entrada de jornal, no caso, de jornal não, de diário, tem alguma coisa a ver com isso. Talvez eu deva checar isso de novo. Ok. A gente, uma nova, uma nova cidade. Ok, uma nova, um novo bagulho. Então, eles, acknowledge é a chave. Tá. Pegar nova picareta. Tá, sabotar o bagulho já foi. Bosta, cara. Bosta, bosta. Quem será que fez isso? Mas, pera aí, isso quer dizer que tem algo a ver com a escola, né? Galera, no próximo episódio, a gente vai ir na escola e a gente vai ver se finalmente a gente consegue resolver esse incrível caso. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado por assistirem. Não reparem minhas skin de menininha. É isso que eu vou falar. Tchau, tchau. Tchau. Nossa. Nossa.